Ah, esse mapa é triste, né? Nossa, ele estocou ali na alguma coisa. Ihhh... Perigoso o canibal. Me lasca em mim um aqui. Não, ambos lê. Caralho, mas é um... Ai! Nossa, vou usar God's Palette. E aí, canibal? Qual que é a play? 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 Ah, tremei. Ah, moçada! Ah, doce, mano! Ah, não! O canibal, outro não fiz isso! Nossa, dei aquele Sedex, mano. Olha, ele me avistou. Nossa, ele não viu! Ainda não sei se ele tem bambus ou cara. Mas, não sei se ele tem bambus ou cara. Para o Passive, já deve estar com a End Furries tocar. O que é isso? Não, não faça isso, você que não tem que fazer isso, mano. Que porra de PF foi esse, menor? Oh, não faça isso. Cara, aí Pinhead, ficou perdido aí, menor. Ah, esse cara é bom de corentinha, hein? Será que é o Souza? Esse fake foi bom, que eu dei pra direita, ele achou que ia reto. Hum, tô encrencado, mano. Tem que usar a God Palace. Nossa, sem dano, hein? Tô morto. Nossa, não tem nem palestinha aqui, mano. Pera, eu chego nessa? WTF? Que isso? Eu saí daquela dead zone com ele me zonando, mano. Não, o cara virou um trator, velho. Meu Deus, esse lixo eu tenho medo. Ele tá muito rápido, mano. Ele tá muito rápido, mano. Bladieland 3 já. Que porra é essa, mano? Spirit Blast Elastic? Eu tô assistindo aqui, mano Ela tá piscando muito, velho Proibido phaser, velho Hum, pallets Caralho, eu adoro fazer isso, mano Nossa, ela tá em mim? Achei que ela tinha ido do portão, cara Nossa, eu não tava nem olhando Acho que eu consigo dropar aquela God Palace Achei que ela tinha ido do portão É um bom combo pra usar depois da atualização, sabia? O pallet não dá pra rodar contra a Pig Eu tenho que só campar Ih, Ryze Valeu pelo seu resub, cara Muito obrigado Muito obrigado Oito meses? Monstro Palet da biblioteca Oh Cara, esse fake que eu dei na pallet foi... O bicho, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é não, mano Ah, ela podia ter hitado Um blink, meu mano Um blink Pra mim Teravisão Teravisão, teravisão Body block, body block Você veio com um blink pra mim, meu mano Miner, se blinca, cara Obrigado Tô brincando com essa Nurse, hein, mano Tá deixando a gente sonhar Nunca dei tanto W numa Nurse antes Porque ela anda muito Aí dá pra afundar uns W muito forte Nossa, eu voltei no segundo blink do Phenom aqui Eu voltei depois, tá ligado? Porque o Phenom não puxa o blinkinho Essa Nurse fez a mesma coisa Que? Que Caraca, rolê, mano Ok Achei Falou que é só contornar essa Tchau, tchau.